Um desembargador do TRF4 mandou agora domingo de manhã soltar o Lula. Ordem é para se cumprir ordem judicial. O presidente Lula vem se colocando por ordens judiciais injustas, submetendo-se às decisões que lhe mantêm preso, sabendo todo mundo que ele é um preso político. Agora um desembargador manda cumprir a lei e um juiz tucano, que é o Sérgio Moro, que foi escalado apenas para impedir o Lula de ser candidato a presidente da República, que é amigo do Aécio Neves, do Dória, do Serra, não quer cumprir aquilo que a justiça própria determinou. E a Globo está lá, fazendo um plantão na Globo News, que é o plantão para evitar o Lula ser solto. Um verdadeiro absurdo. Aí se unem todas as forças de direita, falsos constitucionalistas, para interpretar até que decisões judiciais não precisam ser cumpridas, porque é para o Lula, arrumando exceções das exceções. Este é o caos que o Brasil vive. Nós não vivemos, portanto, no Estado de Direito Democrático. Aqui, assim como agora estamos vendo na América Latina, querem impedir que os movimentos populares possam peitar o que os Estados Unidos querem, que é desarticular as nações latino-americanas e as nações que não se subordinam aos seus interesses. O Temer continua vendendo tudo. Portanto, a liberdade de Lula agora é fundamental para o Brasil. Portanto, você tem que se mobilizar. Nós temos que fazer valer agora esta decisão judicial e este habeas corpus, que é mais do que justo. Procure saber aonde se mobilizar. Mas nós não podemos é ficar quieto. Este Moro está se tornando, de fato, não um juiz, mas um carrasco que desobedece a lei. Lula livre, hein, pessoal? Sempre na luta.